Ontem, com muito orgulho e satisfação, pude participar do momento histórico de sua posse como Presidente da República e ver de perto a vitória da democracia brasileira. Hoje, assumo um dos maiores desafios da minha vida pública e me sinto honrado com a oportunidade de contribuir para este governo que se inicia e que certamente fará mudanças estruturantes no nosso país. Tenho plena consciência da responsabilidade do trabalho que temos pela frente. O setor do turismo é um dos principais ativos econômicos brasileiros. Colocá-lo no centro da agenda política e econômica do governo será uma das prioridades da minha gestão. Turismo não é apenas uma atividade lúdica. Turismo é negócio, é geração de emprego e renda, é responsabilidade social e sustentabilidade. O turismo é capaz de mudar a vida de milhões de brasileiros. Turismo é desenvolvimento. O tempo do turismo chegou. A geração de empregos pelo turismo chegou. E nós temos esse potencial e não podemos negar o seu desenvolvimento ao nosso povo. A todos que nos ajudaram, muito obrigado. A todos que vão ajudar o ministro Marcelo, parabéns. Sorte, fé e sucesso ao turismo brasileiro. Tenho a convicção que estou pronto para cumprir essa importante missão. Para isso, conto com o apoio do competente corpo técnico desta pasta e também do trade turístico nacional. O Ministério do Turismo deve criar condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento e abrir portas que possibilitem que a iniciativa privada faça a sua parte. Essa aproximação do poder público com a cadeia produtiva será fundamental. Muito obrigado. Contamos com todos vocês.